Chefe-Estado-Maior-General FFDTL, Maisor-General Lerian Antimor, a rua discute o regulamento de reação marítima. Quinta-feira, Chefe-Estado-Maior-General FFDTL, Maisor-General Lerian Antimor, informa-me, base jornalista Cira, a foi encontro regular interministerial autoridade marítima Nian e a sala referatório Ministério de Defesa Fatorada de Lí. Chefe-Estado-Maior-General FFDTL, Maisor-General Lerian Antimor, encontro regular autoridade marítima no interministerial na primeira vez em Timor. Autoridade marítima Nian estabelece, também o Estado no governo aprova o NAN. Lerian reconhece que a pandemia Covid-19 recencia, sai obstáculo ida para o governo, ato desenvolve serviço. A autoridade marítima Nian seria mais discutida quando há assuntos. O regulamento Nian, o regulamento Nian, o regulamento de direção marítima, a capitania Nian. Então, não é uma grande coisa, não é a primeira vez em Timor, que é interministerial, não é que o ministério para, a qual a parte e a instituição hídrica, civil, militar, não pode ser neutro, não é? Que é complicado, mas a questão de responsabilidade vai estar no da Timor. A autoridade marítima Nian estabelece o NAN. E o Estado e o governo aceitam, aprovam o NAN, como não a autoridade marítima Nian. Agora é que a gente precisa criar condições. Né, mas não sei, é um dia, né? A gente, quando o Albuatruma ia em 2000 e, vamos dizer, 2050, a gente prevê o NAN quer dizer agora. Porque nem a última hora, não é? Agora a gente ralou, a gente cria e começa, foi uma que está preparada, meios, rilheu ropa, rilheu recursos humanos, material meio sergido. Não é que a cidade é o que é mais bem. Covid-19, nós temos, a gente tem obstáculos, e tanto desenvolvimento no serviço, e obstáculos para o governo, vai ter estado, e a gente não encargar. E a Fátima Nessan, Sefe de Gabinete e FFDT ali, Capitão Marguera Rizinho das Neves afirma, Regulamento Assunto Tassinê, e a ONA Ministro de Defesa Neliman, atolou o Conselho Ministro, o de ralou apreciação, não aprova. Regulamento, saí de magar, a Albuatruma, e de magar, Comissão Assuntos Tassinê, Comissão Assuntos Tassinê, me ame Albuatruma, Grupo de Trabalho, o Fundo de Ralou Grupo Trabalho Rato, Alfa, Bravo, Charle, mas depois, Tamba de Ministérios Valor, e a atividade de barra, la duna ativa, o Grupo de Trabalho Rato, então a mitatia de Alfa, a Alfa, Bravo, Charle, e regulamento, como se chama Tassinê, agora regula, Ministro Neliman, atolou o Conselho Ministro, rebelde a apreciação, se concorre, aprova, se concorre, o FFDT ali, me ame Albuatruma. Reportazen, Rufina Bovida, TVE. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho